Olá, meus amores, como vocês estão? Espero encontrar todos maravilhosamente bem. Aqui é Fabi Santos novamente com vocês e hoje vim trazer duas, duas simpatias pra você ter aí a sua bênção financeira. Sim, meus amores, o milagre financeiro vai acontecer com essas duas simpatias que são, sim, ao meu ver, extremamente fáceis, tá? As duas você vai precisar do Salmo 144. Sim, meu Deus e minha Deusa, Salmo 144, eu sempre falo pra vocês que todos os Salmos são extremamente importantes na nossa vida e eu vou explicar porque, até tirei um resuminho aqui do que eu li. Os Salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões que estão nos agonizando, angustiando e trazendo a tranquilidade e a paz para a nossa vida, para o nosso espírito, para enfrentar aí os problemas da vida. O Salmo 144, em especial, fortalece a fé, traz a abundância, a prosperidade e melhora a nossa situação financeira. Olha que lindo, gente! Então é assim, vamos usar o poder dos Salmos pra nos abençoar, abençoar os nossos caminhos, os nossos projetos. Eu tenho feito com vocês um momento de fé e em todo momento de fé, durante 21 dias eu uso um Salmo. Então todos os dias, durante 21 dias, eu tô com aquele Salmo e isso tem ajudado, assim, muitas pessoas. E se ainda você não realizou o seu desejo, acalme o teu coração. Deus é conosco e Ele vai, sim, nos ajudar. Gente, eu tenho feito um apanhado de banhos, de simpatias, de orações, de Salmo, tudo pra ajudar você a caminhar melhor, a conseguir mudar, sim, a tua realidade. Eu fiz curso, eu tenho livro, eu tenho o canal do YouTube, eu tenho as rodas redes sociais, Kawaii, TikTok, Instagram, em todas elas, Facebook, em todas elas. Eu sempre tô colocando mensagens positivas, mensagens do dia, tudo pra te ajudar a conseguir aí atravessar momentos difíceis. Então, acima de tudo, sempre estará Deus, sempre estará a palavra dEle, sempre vamos buscar ajuda de todas as formas, pra que a gente consiga, de fato e verdade, realizar todos os nossos sonhos nessa terra. E vamos conseguir, sim, eu creio nisso. Eu tenho certeza disso. Então, bora pra simpatia. Deixa a Fabi falar pra cacete. E não me venha mais me encher os pacovar sobre aquela simpatia, hein, gente? Tu acredita? Eu postei um vídeo ontem, ao vivo, mostrando e fazendo com vocês os códigos Grabovoi. Pois, ainda estão me perguntando. É pra enlouquecer o cristão, né? Vamos lá. Primeira simpatia do Salmo 144. Você vai pegar uma vela branca ou amarela e por sete dias consecutivos, de preferência, gente. É de preferência. Se não der, não tem problema. Faça na hora que você quiser e puder. Mas se você puder, ou às sete da manhã, ou às dezenove horas, que são sete horas da noite, faça nesse horário. Cada vez mais a simpatia vai ter poder, tá? Então, assim, se você conseguir, faça ela durante sete dias consecutivos, ou às sete, ou às dezenove. Mas se não conseguir nesses horários, faça durante os teus sete dias. Não tem dia pra começar, não tem hora e não tem lua. Eu vou fazer já a minha hoje, até porque eu tenho o ingrediente que precisa além do Salmo. Então, pegue uma vela branca. Pessoal, presta atenção agora. Uma vela branca ou amarela. Você vai acender e vai orar o Salmo 144. Acabou de orar o Salmo 144, você vai conversar com Deus. Faça ali o seu pedido. Senhor, eu te entrego a minha vida. Sabe tudo que vai no meu coração. O meu desejo, neste momento, principalmente financeiro, é receber esta bênção. Qual que é a tua bênção? É a tua moradia? É uma bênção financeira? É um emprego? Peça. Converse com Deus. Ele tá ali com você. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Deus, Jesus, o universo, todos estão juntos pra nos ajudar. Porque Deus é o dono do universo, é o dono de tudo. Ele é o criador de tudo, gente. Então, é assim, não ponha Deus lá no céu, lá no meio do universo. Não. Ele está aqui conosco. Então, acenda a tua vela, faça o teu Salmo e converse com Deus. Pode também orar um Pai Nosso, se você quiser. Ótimo, maravilha. O que que você pode estar fazendo? Você pode deixar essa vela queimar todos os dias. Ou você pode, de repente, sei lá, você quer fazer e não quer que a pessoa veja. Ou tem pessoas na tua casa que não acreditam, que não quer saber. Você pode acender a vela, fazer o Salmo, fazer as tuas orações, o teu desejo, o teu pedido e apagar a vela. No último dia, porém, no sétimo dia, tem que deixar ela queimar inteira. Então, há duas formas de se fazer. Acender a vela todo santo dia, ou acender ela todo santo dia, acabou de fazer, apaga, e aí no sétimo dia deixa ela queimar inteiro. Ficou entendido? Obrigada. Eu acho que ficou sim. Eu vou ler o Salmo 144. Eu não ia fazer isso, mas me deu vontade, então eu vou ler com vocês o Salmo 144. Para poder falar a segunda, tá? Não vou deixar na descrição e eu vou falar o porquê. Então, espera eu ler o Salmo. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Beniguidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador tu és. Escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para o conheças, e o filho do homem para que o estime. O homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desça. Toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os. Envia tuas flechas e desbarate-os. Estenda as tuas mãos desde o alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala a vaidade e a sua mão direita é a destra de falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com o saltério e instrumento de dez cortas, te cantarei louvores. A ti que dá a salvação aos reis e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna. Livra-me e tirai-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala a vaidade e a sua mão direita é a destra da iniquidade. Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas à moda de palácio, para que as nossas dispensas se encham de todo o provimento, para que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares nas nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Gente, lindo. Depois eu vou destrinchar esse salmo para vocês, tá? Aqui a parte do salmo onde ele diz, É o dinheiro. Naquele tempo, vocês sabem que bois, ovelhas, cabras, quem os tinha eram fazendeiros, reis, riquíssimos. E tudo era trocado naquele tempo como se fosse o nosso dinheiro hoje, né? Então tudo valia muito dinheiro, mas eram sacas de feijão, eram bois. O boi ainda vale muito dinheiro, principalmente hoje. Bom, enfim. Vocês entendem que o salmo está dizendo, e buscando ele, você busca a prosperidade, a abundância, o dinheiro, tá? Segunda simpatia. Eu vou fazer as duas. Eu vou fazer as duas. E aconselho você também fazer as duas. A da vela e a outra. Por que que eu não vou deixar na descrição? Porque você vai ter que tirar xerox. Pede para um vizinho, pede para um amigo, pede para um parente. Posso escrever, Fabi? Pode. Só que você vai ter que fazer sete cópias desse salmo e entregar para sete pessoas que você saiba que estejam em situação difícil. Que precisam também de um milagre, de uma bênção financeira. Gente, isso é muito fácil. Infelizmente, tem muitas pessoas hoje precisando de um milagre, de uma bênção financeira. Então, vai ser muito fácil você distribuir uma cópia para cada pessoa. São sete pessoas que você tem que procurar, tá? Então, é assim. Fabi, não adianta. Onde eu moro, eu não conheço ninguém que está passando por um problema financeiro. O que que você pode fazer? Tia Fabi já traz a solução também. Deixe lá numa igreja. Deixe as sete cópias lá numa igreja. Sempre vai ter alguém que vai pegar. Deixe numa igreja evangélica. Sem o pastor ver, pelo amor de Deus. Porque o pastor vai achar que é macumba. Aliás, simpatia para eles é macumba. Então, deixa numa igreja. Deixa num banco de uma praça. Mas, entregue. Coloca lá assim, ó. Tô deixando aqui. Eu sei que Deus vai trazer as pessoas certas para pegar esse salmo. Eu vou fazer os dois, tá, gente? Eu vou entregar para sete pessoas que eu sei que estão precisando de uma bênção financeira. e que acreditam no meu trabalho e que confiam no meu trabalho. Então, para mim, vai ser até um pouco mais fácil. Mas, se me der a louca, eu também faço mais sete cópias e coloco na igreja. Sempre vai ser bom ajudar. Então, é assim. A primeira simpatia, você vai fazer com a vela. Sete dias seguidos. A segunda, você pode fazer um dia após já começar a fazer a vela. No mesmo dia que você vai começar a fazer a vela, você decide. O importante é você deixar aí, tirar do computador, fazer xerox, né? Sete xerox ou sete cópias, se você tiver uma impressora boa, fazer sete cópias desse mesmo salmo. Tia Fabi, aonde que eu acho esse salmo? Gente, Google. Joga lá no Google. É salmo 144 por escrito. Já vai te dar um salmo bonitinho. É só você colocar lá para imprimir e pronto. Não quer gastar tinta da impressora? Imprime um e vai numa papelaria, algum lugar que tira xerox e tira mais seis cópias. Ah, tia Fabi, então eu quero ficar com uma cópia para mim. Então, tu vai na papelaria, tira mais sete cópias e fica com uma para você. Ok. De qualquer jeito dá certo. Gente, faça e depois venha me contar. Porque eu tenho certeza que até mesmo antes dos sete dias, você vai estar com a tua benção na mão. Eu tenho certeza. Eu vou ser a prova viva que eu vou vir aqui falar. Assim como eu falei no show Miséria. Ganhei no outro dia, gente, em bilhetes diferentes, três quadras. Né? Então, assim. Não, três quadras não. Desculpa, gente. Duas. Dois ternos na quina. E outras pessoas. Inclusive, hoje eu vou botar depoimentos, tá? Então, assim, gente. Faça, faça com fé. Faça acreditando no que você está fazendo. Porque vai dar certo. Já deu certo. Tenho certeza. E você, meu amor, que caiu aqui de paraquedas, gostou dessa Fabi? Gostou desse rostinho? Então, se inscreva no canal. Deixa teu joinha. Curta, comenta, compartilha. Deixe o like nesse vídeo e em todos os vídeos. Chame os amigos, a família. Vamos fazer essa corrente do bem. Gente, muito importante. Continue acompanhando o canal. O salmo que está lá no momento de fé. Tem pessoas conseguindo graça já. Então, venha comigo. Venha aprender. Venha destravar a tua vida. Grande beijo. Eu amo todos vocês. Sejamos luz. Sejamos paz. Sejamos amor. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.